Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. A África ainda é uma ilustre desconhecida pela TV brasileira. Dela se vê, às vezes, apenas o exótico ou o trágico. Na TV pública, há esforços para mudar esse quadro. O mais recente é a exibição, pela primeira vez no Brasil, de uma novela africana, o Indec, produzida em Angola, que a TV Brasil exibe de segunda a sextas-feiras, às 23h. No Ver TV de hoje, nós vamos falar da televisão em Angola. São nossos convidados Tereza Cristina Telles, historiadora e pesquisadora do Diversitas, o núcleo de estudos das diversidades, intolerâncias e conflitos da Universidade de São Paulo. Coreon Du, músico, produtor e diretor da Semba Comunicação, produtora audiovisual angolana. Ele é o criador da novela Windec. E Leila Leite Hernandes, historiadora e professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Muito obrigado por terem aceito aqui o nosso convite para conversarmos sobre um tema que é pouco conversado na televisão brasileira, que é a África e, particularmente, a televisão em Angola. Mas antes de iniciarmos a conversa, vamos saber um pouquinho mais sobre o tema de hoje neste VT. Vamos ver. Windec tem seu enredo desenvolvido em Luanda, capital de Angola, nos dias de hoje. Trata de temas como a ascensão social, os seus personagens se defrontando com questões como a ambição desmedida e os limites éticos da existência. A história se desenrola como tendo pano de fundo o dia a dia de uma revista de moda que trata de estilos de vida, a beleza, a glamour e sonhos. Sabes quantas vezes é que o senhor me festa destas? Esse é o teu problema. Tu sonhas alto demais. Algum problema, Ana Maria? O Windec chega ao Brasil como parte da Década Internacional dos Afrodescendentes promovida pela ONU para ser celebrada entre 2015 e 2024. Aqui ela contou com o apoio da TV Brasil e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, como explica a ministra Luísa Bairros. Nós estamos muito felizes com essa iniciativa, essa parceria da EBC com a CEPI para trazer essa novela angolana para o Brasil. Em primeiro lugar, porque ela vai contribuir para que nós possamos, no Brasil, saber que é possível ter um produto televisivo com protagonismo negro. E, por outro lado, é uma novela que eu acredito vai ajudar a aproximar a realidade contemporânea de Angola com o Brasil, porque são duas sociedades que vivem processos mais ou menos similares. A primeira transmissão de TV em Angola aconteceu em 1962, quando o país ainda era colônia de Portugal. Lisboa dava a RTP, Rádio e Televisão Portuguesa, o monopólio da exploração do serviço de radiodifusão nas colônias. As transmissões regulares só começaram em 1975. Com a independência, a emissora passou a se chamar Rádio e Televisão Popular e, só depois, Televisão Pública de Angola. A TV Zimbo foi a primeira emissora comercial do país, passando a operar apenas a partir de 2008. Além dela, Angola conta hoje com dois canais públicos de TV e recebe também os sinais das emissoras estrangeiras, entre elas as brasileiras Globo e Record. Bom, vamos começar falando da novela. Corian, como surgiu essa ideia de fazer uma novela nesses moldes e com essa temática que nós começamos a contar aí, mas eu queria que você explicasse melhor. Bom, na verdade, a Semacomunicação, a nossa empresa, foi fundada em 2006 na área publicitária, mas depois fomos evoluindo para a área televisiva, especificamente quando começamos a ter pedido de alguns clientes de televisão para fazer algum conteúdo. O mais conhecido foi, de facto, a TPA, que estava a fazer um rebranding do seu segundo canal e precisava de um olho um pouco mais jovem para dinamizar, digamos, o seu segundo canal, porque o objetivo era ser um canal de entretenimento e de esporto, mas era uma coisa muito formal e havia aquele problema, como é Angola. Nós temos, de facto, uma questão muito interessante, é que grande parte da população é jovem, mas grande parte de quem toma as decisões é mais adulto. E na mídia acontecia a mesma coisa, em que havia aquela geração que queria comunicar com os mais jovens a nível da comunicação social e não conseguia. E a partir daí, a Semacomunicação começou a fazer muito trabalho. Para a TV pública? Para a TV pública, exatamente. Já fizemos também alguns projetos para a TV Zimbo e também para a RTP. A nossa entrada para a ficção foi, porque, bom, um projeto meu foi uma curta metragem que eu fiz, chamada Momentos de Glória, que era assim uma coisa meio experimental, mas que falava sobre alguns mitos urbanos de Luanda. Mais tarde, a Semacomunicação foi contratada pela RTP para fazer parte de uma coprodução, que foi o Voo Direto, que era uma série de 26 episódios que passava-se entre Angola e Portugal, do qual a Semacomunicação fez a produção local e fizemos muita consultoria de texto e muita outra coisa. E foi aí, acho que grande parte da minha equipa ficou muito motivada para fazer ficção, então lançaram-me o desafio, como o meu papel, além de diretor, é principalmente criativo. Disseram, olha, tu queres bom de ideias, por que é que não queres assim um conceito para fazermos uma novela, se assim se pode dizer. E eu comecei, de facto, a trabalhar num esboço de guião, de piloto, e tive uma ideia, só que não havia um título, se assim se pode dizer. E eu era uma coisa que falava sobre, de facto, a ascensão social, a ambição desmedida que muitas pessoas têm e as formas como arranjam de chegar mais rápido aos seus objetivos. E na altura, por coincidência, havia uma música que era um sucesso chamado Windec, de um codurista chamado Cabo Snoop, que falava um pouco sobre isso, claro que falava mais sobre a parte mais sexual, se assim se pode dizer, dessa interação. Mas eu achei interessante porque aquela música é uma sátira. É uma forma bem-humorada de abordar o tema de pessoas que usam, digamos, usam o seu poder financeiro para conseguirem conquistar os demais, ou de pessoas que usam a sua beleza. Pode ser uma música como malandragem aqui no Brasil? Exatamente, é. Windec. É um pouco... É gente, assim, malandra. Malandra. É gente com muito poucos cúpulos e uma ética duvidosa. Sim. Então, a novela é sobre os Windecs. Então, eu pedi a autorização ao Cabo Snoop para usar o título, ele autorizou. E o resto foi, de facto, daquele processo em que, quando tentamos conseguir patrocínio para a novela, digamos, negociar com a TPA na altura, para podermos transmitir, digamos, aquele conceito. E, claro, como nós, digamos, o povo angolano gosta de coisas esteticamente ricas e gostamos... Nós, por norma, por cultura, temos um certo glamour natural que apreciamos, e é por isso que é muito importante, e foi por isso que nós escolhemos como centro da trama uma revista de moda, porque é aquela coisa aspiracional. Claro que nós não temos muitas revistas de moda em Angola, mas o público sabe o que é, e gostaria de ter, se calhar, uma revista de moda como o que era a Divo na ficção, mas há muitas empresas que seguem aqueles padrões, que têm pessoas que comportam-se daquela forma, e, nisso, muito público, felizmente, se pôde rever, porque eles conheciam várias pessoas que exibiam aqueles comportamentos, e, felizmente, por isso... O sucesso. É, teve um bom resultado. Muito bem. Tereza, você acha que... Como é que você vê essa chegada da novela da África, e, particularmente, de Angola, para a comunidade angolana no Brasil? É uma forma importante de aproximação? Sim, eu acho que é uma forma importante de aproximação. Então, eu acho que foi pouco divulgado a exibição dessa novela aqui. Inclusive, conversei com alguns amigos meus recentemente, eles não sabiam, eles conheciam que estava sendo exibida essa novela aqui, pela TV Brasil, né? Mas eu acho importante, porque eles conseguem também, a partir da novela, se remeter ao seu país de origem e ver as coisas que estão acontecendo lá, mesmo que de uma forma ficcional e... Infelizinho, né? Depois eu queria até fazer uma pergunta para o nosso colega, que ficou... Coram, também. Mas eu acho que é positivo. Eu acho que a comunidade angolana vai... Não sei se se reconhecer, mas eu acho que o sentimento de saudade vai ficar um pouco mais amenizado, talvez. E quantos angolanos estão hoje vivendo no Brasil? Olha, no Brasil, eu não sei... Assim, no Brasil, mas em São Paulo, eu acho que em torno de 60 mil, mais ou menos. São Paulo e Rio, ou não? Acho que São Paulo. No Rio tem mais. Então, é relativamente grande a comunidade. É, uma comunidade muito grande, né? No Rio, você tem uma comunidade que chega no período da Guerra Civil, né? E vê, eles chegam numa condição de refugiados e se estabelecem ali na região próximo da Cidade de Deus, aqueles bairros mais periféricos, né? E isso na década de 80, 90. Acho que mais na década de 90. Essa migração que vem para São Paulo é uma migração posterior. Já é uma migração pós-Guerra Civil, né? E muito influenciada pela cultura brasileira, principalmente pelas novelas, né? Você tem um grande fluxo de mulheres, que chamam-se lá de muambeiras, a que nós chamamos de sacoleiras, né? Que vem para cá, compra produtos, principalmente femininos, né? Artigos femininos, e vende em Luanda. Então, esse comércio de você procurar a roupa da atriz brasileira, os acessórios que são mostrados nas novelas, é muito intenso, né? E com isso, você tem o início desse fluxo migratório, com isso você tem também pessoas que vêm para estudar, muitos estudantes que vêm para fazer a graduação, e escolhem São Paulo, porque aqui também eles podem fazer esse comércio, né? Eles podem se estabelecer aqui e mandar para Luanda produtos que vão ser vendidos pelos seus pais, mães lá, para que eles possam se manter aqui. Leila, e agora o outro lado, quer dizer, como é que o brasileiro vê a África, como é que você vê a importância de nós trazermos pela televisão a África real ou ficcional, né? Que ainda é muito pouco, né? Que a gente vê pouco na televisão brasileira. Você que estuda a África, não só Angola, né? Mas a África de uma maneira geral, como você vê essa presença cultural africana no Brasil? Então, eu acho, em primeiro lugar, importantíssima, porque faz um contraponto com o que as televisões geralmente fazem, né? A televisão brasileira mostra muito a África nos seus aspectos da natureza, dos animais, da riqueza animal e esquece a África urbana. Então, os centros urbanos são muito pouco focalizados. As questões urbanas são praticamente ignoradas. Então, se oscila entre o exótico, como você disse, e entre uma África que também não existe, que é absolutamente idílica, um paraíso quase que impenetrável que fugiu a entrada do colonialismo. Quer dizer, tudo isso faz parte de uma série de falta de conhecimento, dá origem a uma naturalização, uma essencialização da África e dos africanos, no caso, Angola e os angolanos, e, portanto, divulga e acaba fortalecendo uma visão muito equivocada dos brasileiros em relação à África. Eu acho que a novela tem essa possibilidade de mostrar uma África urbana e uma África que tem similaridades com o Brasil urbano, notadamente o centro de São Paulo, Rio, etc. Então, eu acho que isso já é importante. E, segundo lugar, traz o debate sobre a África. Puxa, nós temos uma novela africana. Não, africana não, angolana. Mas que Angola é essa? Ou seja, é um modo de colocar a questão de uma forma, talvez mais no plano do divertimento, do lazer, etc. E, portanto, menos árido, mas que também tem a sua importância e a divulgação é muito maior. Então, eu acho muito positivo. Olha, mais ou menos nessa linha, falou uma das atrizes da novela. Nós entrevistamos no Rio de Janeiro a Eduza Sindicace, está certo? Eduza Sindicace. Ela é uma das atrizes da novela e ela fala um pouco dessa visão que o Brasil ainda tem de Angola, os brasileiros ainda têm de Angola. Vamos ouvir a Eduza. Eu várias vezes já vim para o Brasil e, na maior parte das vezes, os brasileiros não sabiam onde ficava Angola. E perguntavam sempre, tu és de onde? Eu digo, Angola. Angola? Mas Angola onde é que fica? Mas fica ao pé de Portugal, porque por causa da forma de falar é parecida com o que se fala em Portugal. E então, não, então você é de Portugal. Não, eu sou de Angola. África. África? Mas como é que tu falas português? Então, eram sempre essas perguntas e nós tínhamos sempre o cuidado de responder e tentar fazer perceber. Eu acho que agora com a novela as pessoas vão poder perceber e saber não, existe um povo lá em África, Angola, que também fala português e que, por acaso, também é partido connosco. E é tentar passar. Eu acho que é uma coisa que eu digo, os brasileiros já fazem novelas há muito tempo. Nós estamos a começar. Estamos praticamente a dar os primeiros passos. Houve uma fase, na década de 80, em Angola, que se faziam as famosas telestórias para nós. Eram novelas, mas que retratavam o dia a dia. daquilo que era, pronto, cotidiano. Era o cotidiano das pessoas. E depois de um tempo, finais da década de 90 e tal, por causa das influências das novelas brasileiras, os primeiros projetos de novela mesmo, feitos em Angola, tiveram uma... Até porque os formadores que iam para Angola, para formar os atores, eram brasileiros. Então, era uma influência mesmo. E se lesses a história, se visses, notavas mesmo que tinha uma influência brasileira. Essa influência está até hoje. Até hoje mesmo. Ela influenciou o teu trabalho, Coro? Muito. Na verdade, a tradição angolã, a televisão, é muito rica. E eu, apesar de só ter vivido em Angola até os oito anos de idade, e depois saí e voltei já adulto, sinto-me, de certa forma, agradecido pelos primeiros anos da minha vida a serem passados lá. Pelo seguinte motivo, as minhas primeiras memórias da televisão eram, durante a semana, eu via a televisão em português, depois, à noite, por norma, durante a semana, era cinema russo, francês e italiano, mas sem ser dublado, todo legendado. E os fins de semana, eram sempre cinema norte-americano, filmes de artes marciais, chineses, daqueles de Kung Fu, e filmes de Bollywood. E só díamos um canal. Exatamente. Indianos. Então, acabava por haver essa diversidade de televisão, e claro, com o ritual, que era a telenovela brasileira, digamos, à noite, e havia sempre uma telenovela. Inicialmente eram portuguesas ou cubanas, que antes se diam. Então, há uma tradição de ver televisão muito forte, de vários tipos, e há uma tradição da novela já há muito tempo. Claro que as novelas mais bem-sucedidas em Angola desde há muito tempo são as brasileiras, e a partir dos anos 90 chegou a um certo ponto que as novelas mexicanas passaram também a ter uma influência muito forte. E hoje em dia, as novelas hispano-americanas no seu geral, especialmente as mexicanas, venezuelanas e colombianas, têm um papel muito forte. Eu cresci a ver novelas tanto brasileiras como latino-americanas, porque eu queria, nos Estados Unidos, então, muito do que eu via também absorver um pouco da cultura hispana, e obviamente é uma coisa que muitas pessoas não sabem, não é só o facto de em Angola falarmos o português e de conhecermos bem a cultura brasileira, porque muita da música e televisão que se consome em Angola é do Brasil. Porquê? Porque o Brasil não só é o maior país onde se fala português, mas também consegue exportar bem a sua cultura. Mas nós, quando viemos ao Brasil, temos um problema, é que há esse fator surpresa. Eu, quando chego ao Brasil e acho que as pessoas dão-se conta que eu sou estrangeiro, a tendência é falar comigo em inglês e eu, quando começo a falar em português, começo a estranhar e não sabem de onde é que sou, de facto. E, de facto, se perguntam, mas você fala tão bem o português, de onde é que é? E eu, quando explico que sou de um país africano, as pessoas ficam perplexas. E o INDEC não veio só para mostrar e quebrar algum estereotipo que existe aqui, mas, de certa forma, em África, infelizmente, porque nós somos culturas que também fomos muito ocidentalizadas. Na África urbana ainda há também aquele mito que nós, se calhar, devíamos estar todos a falar uma língua que não seja europeia, a vestirmos de uma forma que não é. Por quê? Porque, para quem está no Ocidente ou em culturas ocidentalizadas, gostaria de ver o africano assim e quase que tentou impor essa imagem a nós mesmos, sobre nós mesmos. Então, o INDEC, de certa forma, vem celebrar a urbanidade. Muito trabalho que eu tenho desenvolvido a nível audiovisual, tem sido sobre isso, porque isso incomoda mesmo a nível de estudos. Digamos, eu tenho feito muita pesquisa ao longo do tempo e muito trabalho documental sobre isso, celebrando a cultura urbana angolana, porque muitas pessoas ficavam, tinham aquele romantismo quase colonial ainda e são africanos que também ainda tinham, que era de celebrar só o que é rural, o que é ancestral e não o reflexo disso na sociedade do dia de hoje. É por isso que vê-se pessoas que têm nomes africanos, formas de ser que têm a ver com a nossa ancestralidade, mas já transformada com as várias influências que nós vivemos, não só por via da colonização, que existiu, e em Angola nós não temos vergonha disso, mas também da absorção de vários pontos. como disse, assim, em Angola vê-se na televisão coisas da Índia, do Brasil, do Portugal, da América, digamos, da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, acabamos por ser um povo que absorve muito a informação e que vai transformando o nosso dia-a-dia consoando o que mais lhe interessa. E é isso que eu, de certa forma, tente transmitir, felizmente, o público em Angola aderiu, porque de facto é uma visão angolana sobre como nós vivemos nas cidades, principalmente, porque não retratamos muito o meio rural, e olhando para a coisa assim, dizendo assim, só Luanda, em Luanda, vive um terço da população do país todo. Logo, grande parte da população vive no seio urbano, sem contar com as outras cidades que vão surgindo. Então, a nossa forma de estar é muito condicionada neste encontro entre a nossa ancestralidade, entre as nossas raízes, se assim se pode dizer, que existem dessa forma e o que foi acontecendo ao longo dos vários séculos que nós fomos uma colónia em parte portuguesa, em outra holandesa, e as influências que foram chegando no mundo inteiro. Muito bem. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos em seguida conversando aqui com os nossos convidados sobre a televisão em Angola. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje sobre a TV angolana. Nós, no primeiro bloco, já falamos da novela, do INDEC. Agora vamos falar um pouco do jornalismo e da construção da TV pública em Angola, ou da reconstrução da TV pública em Angola depois da independência. Vários jornalistas brasileiros de televisão foram convidados para participar desse processo. Primeiro na TV pública e depois, mais recentemente, na TV comercial. E nós entrevistamos um desses jornalistas que hoje dirige o jornalismo da TV Cultura de São Paulo, que é o William Correia. Ele chegou a ser presidente da TV Zimbo, que continua sendo a única TV comercial em Angola. Ele fala um pouco, para nós, da sua experiência nesse trabalho na África. Vamos ouvi-lo. Fazer jornalismo lá foi desafiador nesse aspecto de você não ter a liberdade, ter uma liberdade mais monitorada. Mas o processo de fazer jornalismo, apuração, produção, correr, ir atrás da informação, ir atrás da notícia, é quase o mesmo. É claro, o meu trabalho lá foi justamente mostrar para o jornalista que ele não podia fazer apenas uma assessoria de comunicação para a presidência da República. Eles eram acostumados de praticamente ler releases no ar. Então, eu tive que ensinar como é que se faz uma reportagem que começa na pauta, que começa numa boa sonora, que começa num bom material de investigação, quando eles começaram a reconstruir o país em 2002, o governo teve que estruturar todo o país e a TV pública surgiu com a sua comunicação efetiva, até mesmo fazendo a propaganda desse próprio governo que estava se estabelecendo e monitorando um pouco ou dando mais conhecimento para o seu povo, comunicando que a guerra acabou, que a gente precisava de cuidar das coisas do país, que nós íamos acabar com as minas, que era o país de mais minas terrestres. Então, o governo foi fazendo a sua propaganda e eu acho que o governo preocupou muito em se estruturar primeiro para depois dar o passo adiante. Eu acho que a TV Zimbo, ela foi montada em 2008, acho que foi até uma grande evolução, uma grande novidade seis anos depois montar uma iniciativa privada, uma TV de iniciativa privada, porque eles precisavam também ter uma comunicação mais voltada para a população. A população não se via projetada pela TV pública. Por isso que foi a construção da TV Zimbo. Leila, como é que você vê essa questão política? Parece que às vezes andam no fio da navalha entre a reconstrução do país, isso que o William falou, da necessidade de mostrar a importância de uma nação que está se consolidando, mas com todas as dificuldades, ainda resquícios do período de guerra e ao mesmo tempo uma comunicação aberta e diversificada. Como é que você analisa isso? Dá para analisar politicamente? Eu acho que politicamente tem uma importância grande do próprio governo que vai de alguma forma cuidar, para ser branda, cuidar um pouco desse noticiário e do que se quer passar para esta nação que está a se construir. e que é interessante porque é uma nação que está a se construir e que quebra ou tem a possibilidade de quebrar os binarismos, ou seja, é uma nação que pouco a pouco vai aparecendo com o moderno, com uma presença no arcaico, o arcaico no moderno, o rural no urbano, então a urbanidade é alguma coisa que é construída historicamente e que tem características próprias. A urbanidade em Luanda não é a mesma urbanidade de Maputo, não é a mesma urbanidade do Cairo ou sei lá, de outros lugares assim. Então, essa eu acho que é uma importância grande que a televisão traz. E, na verdade, vai também disseminando novos valores, novos costumes, isso tanto para o bem como para o mal, me parece. Tereza, como é que a informação chega, estamos falando agora do jornalismo, como é que a informação chega para a colônia angolana no Brasil? Claro, eu acho que, eu pergunto, se eles continuam antenados. Sim, eles continuam muito antenados, inclusive tem a UNE, a União dos Estudantes Angolanos em São Paulo, que é coordenada e deles pelo Marcel, de Carvalho. Nós vamos ouvi-lo daqui a pouco. Isso. E eles sempre fazem encontros para discutir a situação política e econômica do seu país. Por quê? Por conta desse fluxo intenso de pessoas que vão e vêm, eles ficam sabendo muito. A internet também está aí para poder, enfim, colocá-lo sempre ao par do que está acontecendo. E todos eles têm uma visão muito clara do que acontece lá, não é porque estão fora, porque tem esse distanciamento, eles têm muita clareza do que acontece, muitos são bem críticos à situação, enfim, política e econômica de lá, mas sempre chegam, as informações sempre chegam. Nós podemos dizer que a cobertura jornalística reflete realmente o que se passa no país hoje, como é que você vê a cobertura, já que nós temos duas emissoras públicas e uma comercial, já há uma diversidade maior da cobertura jornalística? Bom, eu acho que, digamos, quem olha para a TV nem sempre tem um reflexo do que é, de facto, a realidade jornalística angolana. Porquê? Porque nós, durante muito tempo, apesar de existir a TV, durante muito tempo nós fomos uma cultura mais de rádio, tanto que, de facto, digamos, antes de haver qualquer TV comercial em Angola, já existiam rádios comerciais há mais de uma década. Logo, a forma de comunicar em rádio é muito diferente e não só. Acho que, economicamente falando, é muito mais fácil alguém ter uma rádio em casa e mais econômico do que uma TV. Então, durante muito tempo houve este problema. De facto, a nível da televisão pública e, como citei, parte do motivo pelo qual a Semba Comunicação foi contratada porque, numa altura em que havia, de facto, este gapo de gerações em que grande parte da população tinha menos que 30 anos e dos quais menos que 25 anos. Mas quem fazia televisão, fazia para um público adulto e com valores que, de certa forma, já não eram, talvez, os valores da nova geração, havia um gapo porque, entre isso e a entrada da TV, da TV por cabo e da TV satélite, principalmente, que era o que dominava o mercado, já existiu a altura, digamos, até 2008, sim, até 2008, em Angola, grande parte das pessoas tinham televisão, viam mais TV brasileira do que angolana. Os anunciantes angolanos tinham que pôr publicidade em certos canais brasileiros que estavam a passar em Angola porque ninguém estava a ver TV angolana. Logo, as pessoas tinham acesso não só ao que acontecia lá, mas também ao que acontecia no mundo. No que diz respeito à nossa imprensa em Angola, a imprensa, especialmente de rádio e impressa, sempre foi, digamos, sempre teve muita abertura, sempre fizeram as suas críticas e elogios e tudo mais. só que essa questão, a forma de comunicar lá era distinta. De certa forma, o impacto da televisão é algo relativamente recente e acho que passou a acontecer especialmente com o advento da TV paga lá, porque através disso, porque assim, há muita gente que não tinha acesso à TV paga porque não podia pagar, mas tinha acesso à rede. Havia muita pirataria de sinais. Inclusive, há um livro muito interessante... Aqui a gente chama de Gatonete. Exatamente. E há um livro muito interessante que por acaso de um fotógrafo brasileiro digamos que vive em Angola já há muitos anos... O Sérgio Garra. Exatamente. Sobre as parabólicas em Angola. Digamos, em Luanda especificamente, porque é um número estrondoso e acho que aí começou-se a ver a influência que a TV tem e a partir daí começou a crescer. Todo o resto, assim, eu não posso falar porque eu não sou jornalista de profissão, apesar de trabalhar com muitos, mas tenho a noção que a informação chega. Digamos, é como hoje em dia, felizmente, com as redes sociais e com a internet. Digamos, eu tendo vivido fora porque eu saí de Angola com oito anos de idade e só voltei com 22, grande parte da informação que eu passei a receber eram dos vários meios que existiam online, uns locais, outros feitos por estudantes nos vários pontos do mundo que iam recebendo a informação e também por jovens que iam fazendo as suas eleições e observações sobre tal e muitos jornalistas locais que iam transmitindo uma certa informação. Então, há sempre uma panóplia de informação disponível. Claro que em cada sítio comunica-se de forma diferente. É por isso que até muito tempo atrás era quase impossível pedir alguém que deixasse de ouvir rádio e passasse a ver televisão porque, de facto, era uma informação mais diversificada e a rádio tinha uma particularidade. Eu digo isso como consumidor também. é que a forma de comunicar em rádio tinha mais a ver com a nossa forma de estar do que na televisão. Na televisão, muitas das vezes, era um modelo de televisão portuguesa que foi adotado nos anos 80 porque, inclusive, muito da formação jornalística angolana vem daquela cultura da RTP ainda. Ainda haviam certos vícios, assim se pode dizer, dessa forma de comunicar que já não tinham nada a ver connosco. Era um registro que já não era muito familiar nem muito similar à forma de estar, à forma de falar, à forma de ser. É por isso que foi muito polémico quando a SEMA começou a fazer programação em Angola porque, em primeiro lugar, uma coisa que nós adotamos foi o sotaque angolano na televisão e não o sotaque português porque, muitas das vezes, em rádio e em televisão obrigavam as pessoas a adotarem um sotaque mais próximo do sotaque do português europeu possível. Digamos, nós, como os considerados jovens rebeldes, porque se a pessoa é do sul, fala com o sotaque do sul, se é de Luanda, fala com o sotaque de Luanda, se é do norte ou do leste com o seu. Porque nós queríamos, em primeiro lugar, adotar e abraçar essa questão que é uma questão identitária. A forma como se fala português em Angola é diferente da brasileira. A forma como se fala português no Rio é diferente do Maranhão. Então, isso é uma das coisas que a mídia, se isso pode dizer, não fazia tanto juízo a isso, mas nós fizemos questão de frisar. Muito bem. Olha, ainda um outro jornalista, nós ouvimos um outro jornalista que também trabalhou na TV pública, esse na TV pública angolana, o Marcos de Guidi, que agora é editor de política do Jornal da Band aqui no Brasil, ele foi consultor da TPA, TV Pública de Angola, e ele fala exatamente uma coisa que você começou a tocar, da questão da ampliação do mercado da TV paga e também comenta como é que o Brasil vê o continente africano através da televisão. Vamos ouvir o Marcos de Guidi. O mercado de TV a cabo lá, ele está crescendo muito, não é? Quando eu estive lá a primeira vez em 2004, estava apenas começando, eu voltei em 2012, em oito anos houve nitidamente uma expansão lá em toda a infraestrutura do país, o país estava bem diferente e a TV a cabo também se expandiu bastante. Então, os angolanos de renda média ali que tem condições de ter uma televisão a cabo, eles hoje absorvem influências do mundo todo e gostam muito das novelas e dos noticiários brasileiros que estão na língua deles, é mais fácil de consumir, não é? Aqui no Brasil você vê que a África só é lembrada quando acontece algum conflito, alguma doença como o ebola, não é? Não há esse interesse nessa cobertura, eu acho que deveria haver, porque na verdade a gente tem uma influência tanto cultural quanto histórica muito grande e ligada, essa influência ligada com a África, não é? Eu acho que é uma falha do nosso jornalismo aqui de não ter essa cobertura, talvez porque seja um pouco distante, não é? Agora, historicamente, já há muito tempo que essa influência se processou aqui, mas infelizmente não há essa cobertura e eu acho que deveria haver um interesse maior nesse sentido. com relação às parabólicas e à presença das televisões brasileiras, você ressaltou, a Globo e a Record foram as primeiras, nós mostramos aqui no VT de abertura, há um episódio curioso, acho que até já contei aqui no programa, mas eu vou repetir porque cabe bem nessa nossa conversa. Quando as emissoras começaram a entrar lá, um jornalista brasileiro chegou a Angola, quer dizer, Angola é um país saído de uma guerra civil brutal, de um momento de violência muito grande, as minas terrestres que foi mencionado aqui ainda fazendo vítimas, quer dizer, um clima de violência muito grande. E esse colega nosso aqui do Brasil tomou um táxi em Luanda e o motorista perguntou de onde você vem? Ele disse, eu venho de São Paulo, como é que você pode morar numa cidade tão violenta como aquela? Porque ele assistia a Record, eles assistiam a Record todo dia. quer dizer, esta imagem do Brasil é como é que você... Não, e eu, porque no meu mestrado eu trabalhei com história oral, né? Então eu entrevistei esses imigrantes, né? É sim. E eles falam, quando falavam que vinham para São Paulo, vinham para o Brasil, para São Paulo, os pais ficavam com medo de mandar eles para cá, deles virem para cá, porque a imagem que eles têm é de uma cidade, a cidade de São Paulo, super violenta. Então é uma... É o reflexo do que vem na TV. Exatamente, é o reflexo do que vem na TV. Muito bem, vou ter que fazer mais um intervalinho, nós voltamos em seguida com essa conversa agradável aqui sobre Angola. Nós estamos viajando um pouco por Luanda e por Angola aqui nesse programa. Nós voltamos já. a televisão de Angola e também a sua relação com o Brasil. Nós ouvimos aqui em São Paulo o Marcel de Carvalho. Ele é criador da UNEA, a União dos Estudantes Angolanos no Brasil. Há uma legião de estudantes, principalmente nos centros como São Paulo e Rio, tanto de graduação como de pós-graduação. Sim. Não é? Sim. E, portanto, já há uma associação que reúne esses estudantes angolanos que estudam aqui no nosso país. E ele fala, o Marcel, sobre a cobertura da mídia brasileira em relação à África, as imagens que são vendidas lá e que muitas vezes não são compatíveis, podemos assim dizer, com a realidade. Vamos ouvir o Marcel, depois eu queria que vocês comentassem a fala dele. Hoje o conteúdo que você passa aqui sobre a África num todo e sobre a Angola em si é muito estereotipado. Tanto é que se acontece alguma coisa em alguma região africana, em algum país específico, é tido apenas como África. E já se sabe de antemão que África não é um país, é um continente que, por sua vez, tem 54 países. Então, quando a mídia passa conteúdos africanos, passa a acontecer na África, alguma outra mídia que tenha o cuidado de citar a região africana em que passou. E a mídia, eu acho que até chega a ser às vezes o papel da mídia, a mídia concentra-se em passar aquilo que mais venda. E hoje em dia, segundo a visão estereotipada que temos de África, o que mais vende para o mundo é a miséria que se passa na África. Agora, a questão cultural, a questão social, a questão antropológica, você não vê passando de fato na mídia porque para eles acho que não interessa vender, esse tipo de imagem da África, mas compensa para eles vender uma imagem da África miserável e que precisa o tempo todo dia de apoio. Acho que a mídia age muito bem como manipuladora social, na minha opinião, e por isso você não vê passando um conteúdo afirmativo sobre a África num todo, em Angola especial. O que vende do Brasil lá fora, quando nós estamos lá fora, o que vende é o Brasil maravilhoso. é o Brasil samba, é o Brasil futebol, é o Brasil que eu vejo na telenovela, é esse o Brasil que eu vejo lá fora. Quando você vem para o Brasil, você encontra um Brasil totalmente diferente. Então, você acaba tendo que discernir entre o que você vê na mídia e o que você encontra na realidade. Você lá vê um Brasil muito violento por algumas mídias e um Brasil muito entertido por outras mídias. Você não acaba vendo esse equilíbrio. antes de vir para o Brasil, eu pensei que, sinceramente, eu pensei que seria o Mar do Rosa, ficaria o tempo todo em Copacabana, vendo Mulher Bonita e que, quando eu saísse de lá, eu seria assaltado. Porque você vê o tempo todo passando esses dois tipos de imagens. E, quando eu cheguei no Brasil, eu vi que era totalmente diferente. Tem toda uma questão social, tem toda uma questão cultural. Essa mixigenação, esse mix cultural que é em São Paulo, há uma forma de vida diferente. o que você encontra na parte do Nordeste, na parte do Sul. Então, há todo um conjunto de cultura e hábitos sociais que não é passado detalhadamente, pelo menos pelas mídias que têm mais adesão internacional. Corão, é isso mesmo? Há essa esquizofrenia em relação ao Brasil? Essa imagem que ele... Eu achei muito boa essa imagem que ele criou aí, está em Copacabana, vendo as mulheres bonitas e sair assaltado. É a novela e o jornalismo. É um pouco isso, porque, como o acesso é restrito, eu acho que, a nível cultural, há muita coisa que se absorve, digamos, especialmente na música, porque aí, sim, temos uma ideia diversificada, digamos, do que é feito no Brasil. Temos desde o rock, ou sertanejo, ou samba, ou axé, e muito mais. mas depois, a nível do que vemos em imagem, a maioria são as serão novelas, mas a nível do serviço, digamos, de notícias, de informação que acontece, de facto, às vezes, para nós, quando começamos a receber esse tipo de imagem, é um pouco difícil de gerir, porque ficamos durante, por aí, duas ou mais décadas a ver tudo lindo, maravilhoso, como se um sítio com várias raças todas a viver, no mesmo sítio, harmoniosamente, e que todo mundo dança samba, etc., mas depois, de certa forma, vemos o oposto, mas em menor proporção, digamos, no que diz respeito ao serviço noticioso, que é uma coisa que eu acho muito interessante, é que, de facto, a comunicação que passa lá é, maioritariamente, entretenimento, e depois há um pouco de informação. Hoje em dia, felizmente, como, digamos, especialmente por TV Paga, digamos, cresceu, então as pessoas já têm acesso a um pouco mais de informação, o online também ajuda bastante, mas ainda continuamos a receber maioritariamente entretenimento e alguma informação, mas eu acho que talvez um angolano tenha uma opinião, se calhar, um pouco mais realista do Brasil do que um brasileiro tem sobre Angola, porque nós temos ainda algum acesso tanto à informação como ao entretenimento, como a alguma cultura. Aqui, infelizmente, é muito pouco ou nada que se recebe. Mas você não acha que o olhar do Brasil lá, pelo jornalismo, tem que, eu acho que a gente teria que pensar que jornalismo é esse. Então, quando a gente vê que o jornalismo são duas maiores emissoras que têm uma entrada, uma é a Record, uma é a Globo, então tem interesses aí muito claros. Então, se a gente vê a TV Record, a ênfase na violência é alguma coisa que traz uma cura, que é a religião em uma determinada igreja. Que é muito popular em Angola. Que é muito popular em Angola e que não é só em Angola e que vem crescendo rapidamente em África. Sim, sim, sim. Em vários sítios de África. E no caso da Globo, aquilo que se fala, sobretudo na TV aberta, de África, são os Globo Repórteres que apresentam sempre um festival da fauna. Então, a África se dilui na fauna. E domina a tribo pulando com a tanga. Sim. Portanto, eu acho que tanto é estereotipado, uma série de imagens que vão daqui para lá, inclusive via novelas brasileiras, são estereotipadas e a gente não pode estender isso além dos sítios onde as novelas se passam. Exatamente. Então, uma é no Leblon, outra é em São Paulo, num lugar determinado de São Paulo, ou seja, também há uma segmentação das novelas pelas classes sociais e que elas vão, enfim, em que os conflitos se dão majoritariamente. Então, eu acho que são formas falsificadoras da realidade. Tanto quando é do Brasil para a África como é de África para o Brasil. A gente está falando de Angola especificamente, mas... Mas eu acho que é formas falsificadoras, mas que são abraçadas, porque são influenciam a vida, a vinda dessas pessoas para cá. E eu entrevistei alguns que eles falavam assim, eu escolhi o Brasil, São Paulo, para estudar porque, primeiro, a língua, nós temos uma identidade linguística, nós temos também, nós fomos colonizados pelo mesmo país. Então, eles veem ainda o Brasil como o irmão mais velho, como Pepetela fala isso. O angolano vê o Brasil como o irmão mais velho. e também essa... E por conta das novelas, né? E eles acham que a novela mostra essa democracia racial, Agora já não tem mostrado tanto, né? mas eles acham que aqui eles não vão ser discriminados, que aqui... Eles falam, nossa, eu vi... Se você vê a seleção brasileira, um deles me falou, você vê brancos... De futebol. Exatamente. Você vê brancos, você vê mulatos. Então, tem uma harmonia racial, racial, enfim, né? Nós fizemos um programa que recentemente mostramos o que... Como é a parente harmonia racial em Angola. Exatamente. E quando eles chegam aqui... Não existe o melhor dos mundos em lugar nenhum. Mas eles acham que aqui é assim. Mas há um contraste, digamos, chamando a atenção da questão racial. Aqui em Angola existe tensão, só que eu acho o que muitos angolanos presenciam é que a tensão racial cá é muito maior e mais evidente do que em Angola. Porque devido à nossa história uma coisa que aconteceu que chegou a um ponto em que todo mundo teve que se unir porque havia um colonizador e isso uniu. E a questão também que de certa forma foi uma coisa muito negativa mas que funcionou a nosso favor foi como, digamos, Portugal quando era colónia tentou apagar vestígios da nossa cultura ancestral todo mundo juntou-se e todo mundo unificou-se todo mundo falava a mesma língua porque antes se calhar alguém que era do, digamos, que era do cuneno só falava com a ingama e alguém que era de Luana só falava aqui em Bundo a partir do momento em que todo mundo começou a comunicar numa única língua conseguíamos juntar-nos e de certa forma combater certos problemas e isso também de certa forma é como digo foi um mal que talvez ajudou a unificação nacional e é por isso que se calhar algumas coisas que aconteceram em Angola que levam países digamos séculos a acontecer aconteceram em 15 anos porque felizmente há essa vontade de comunicar essa vontade de nós nos conhecermos e a televisão pública teve um papel importante nessa unificação que você se refere? Bom, eu acho que todos os meios de comunicação tiveram o seu papel todos eles você citou o rádio muito importante sim, porque na verdade inclusive só mais uma interrupção mas é importante o rádio fala em várias línguas exatamente a rádio na verdade sempre houve as rádios locais e a nacional e na emissão de rádio nacional e também na televisão sempre houve um espaço em que aborda-se um resumo informativo nas principais línguas regionais então o primeiro ponto de contacto para muitos verbal era a rádio e a televisão de certa forma sempre teve esse espaço mas eu acho que sem exceção todos os meios de comunicação tiveram o seu papel tanto aqueles institucionais como aqueles privados que iam surgindo sejam eles bem ou mal vistos por quem quer que seja todos tiveram o seu papel porque informavam formavam opinião e eu acho que permitem de certa forma que o público ou cada um dos públicos tomasse as suas relações sobre o que acontecia e depois era muito difícil encobrir a realidade porque estava evidente por um país que passou por uma realidade como a nossa e que continua ainda com algumas cicatrizes dessa realidade é muito difícil dizer que olha o real é o mar de rosas quando na verdade a pessoa abre a sua porta e vê que não é necessariamente isso então há essa questão e depois também digamos devido à nossa realidade política ou social eu acho que nós tínhamos uma forma de estar muito específica que afeta a nossa forma de estar hoje por esse motivo pelas várias transformações que a Angola viveu nos últimos 50 anos que digamos que influenciam a nossa forma de estar é por isso que apesar de haverem alguns contrastes visuais o contraste social que acontece é que por exemplo eu cresci digamos ao lado eu sou de uma família digamos com algumas posses mas cresci ao lado de um bairro com menos pessoas com menos posses e nós brincávamos todos no mesmo sítio que é uma coisa que é incomum eu quando cheguei aos Estados Unidos nunca vi isso na vida nem aqui quando vim ao Brasil não vi isso e para mim era estranho ver o pai de alguém a dizer que não pode brincar com aquele menino porque ele os pais ou são pobres ou tem uma determinada profissão que não interessa quando para mim isso era estranho para muitos angolanos isso era estranho porque não fazia parte da nossa forma de estar social e eu acho que isso de certa forma contribui para a forma como pelo menos a minha geração é hoje e claro que ao pouco a pouco digamos a coisa vai se globalizando se assim se pode dizer e outros hábitos vão afetando a nossa forma de ser mas eu acho que cada país tem a sua particularidade a nível social para nós sim o racismo no Brasil é uma novidade para muitos de nós especialmente quando chegamos aqui porque quem vê de fora de facto não acha sequer que existe mas digamos e aí é que vemos que se calhar a nossa a nossa a nossa a nossa relação porque existe o racismo em Angola especialmente mesmo entre negros e mestiços há uma certa fricção mas é aquela coisa que acho que socialmente nós conseguimos superar de uma forma em que vemos em outras partes do dito novo mundo alguma dificuldade por vários outros fatores e vários outros tipos de interferência que se calhar nós vivemos e de tanta forma estamos a tentar ultrapassar mas isso sim o racismo é uma coisa que já existia antes de muitos de nós estarmos aqui e continuará infelizmente a existir o que nós podemos fazer é trabalhar para amenizar os seus efeitos muito bem nós estamos chegando ao finzinho do programa eu queria agradecer muito a colaboração de vocês as informações que vocês trouxeram informações que acho que na televisão algumas delas são inéditas aqui no Brasil em relação a África e particularmente a Angola Leila muito obrigado mais uma vez pela sua presença Córion muito obrigado por estar aqui no Brasil você está aqui participando do lançamento da sua novela e eu espero que ela tenha o sucesso merecido mas eu quero terminar o programa hoje de uma maneira um pouquinho diferente quero prestar uma homenagem a Angola a partir do Brasil a partir desse grande compositor brasileiro que é Chico Buarque de Holanda lembrando a Morena de Angola mas antes de colocar o Chico Buarque a Morena da Angola eu queria que a Tereza contasse um pouco a história dessa música que pouca gente conhece bom, essa música ela é composta pelo Chico em decorrência de uma viagem que uma delegação de 65 artistas brasileiros liderados pelo próprio Chico Buarque o Fernando Faro o grande Fernando Faro isso eles foram fizeram o projeto Calunga foram para Angola em 1980 e participaram se apresentaram em vários várias localidades vários sítios né do país bom, nessa delegação tinha Doric Caí Lourival Caíme Clara Nunes Dijavan Martinho da Vila enfim então acho que a ideia era você resgatar essa africanidade para a música brasileira e também prestar uma solidariedade a um país recém-independente né e daí saiu essa música linda e ficou eternizada na voz da grande Clara Nunes também o Ver TV termina agora com Chico Buarque homenageando Angola você lembrou bem na voz de Clara Nunes mas nós vamos ouvir com o próprio Chico até a próxima semana com mais um Ver TV um programa para quem gosta de televisão Lurs Mariana de Angola que leva o chocalho amarrado na canela será que ela mexe o chocalho chocalho é que mexe com ela será que a morena cochila escuta no cochicho do chocalho será que desperta gigando e já vai chocalhando pro trabalho Morena de Angola